Luísa Sonza, Débora Seco, Preta Gil, a lacração toda apareceu. Dias e dias depois do Rio Grande do Sul submerso, eles apareceram em um vídeo lançando uma vaquinha. Mas que ressaca pesada foi essa do show da Madonna. Só conseguiram fazer esse vídeo agora. O que será que aconteceu? E não me entenda mal, presta atenção no que eu tô dizendo. Eles estão pedindo doações e eu acho que eles estão certos. Quanto mais, melhor. Eu tô questionando é o porquê dessa demora. E nesse tal vídeo, os artistas preocupados de Taubaté ainda apareceram pra falar de fake news, que elas estão atrapalhando as vítimas lá no Rio Grande do Sul. Pergunta sincera. Do que esse pessoal tá falando? Eles estão dizendo que os caminhões não foram parados e nem multados? É isso aí? Não pode ser isso. Até porque todo mundo já sabe que isso realmente aconteceu. Tem vídeos, tem reportagem do SBT, tem relatos da população, tem até o governador de Santa Catarina confirmando que os caminhões foram sim multados. Tenham vergonha, seus artistas. Aparecem agora, atrasados, pra falar de fake news. Sendo que a maior fake news dessa tragédia, quem lançou foi a Globo. Até porque é a Globo que tá dizendo que os civis não estão ajudando. E isso é uma baita de uma mentira. Esse povo não tem um pingo de vergonha na cara. Tudo oportunista. Estão aproveitando a tragédia pra emplacar a ideia de que todo mundo na internet tá mentindo e que só eles são os guardiões da verdade. Largar o osso da Ruanê, nenhum quer. Por que que não manda o dinheiro da Ruanê lá pra quem precisa de verdade? Se fosse pra essa turma aparecer pra falar besteira, era melhor ter ficado sumida. Não é possível que esse povo vai continuar enganando o Brasil. Tá na hora desse país acordar. Por favor, compartilha esse vídeo.